100% Positivo com o William Vu Alô pessoal, estamos na redação da 100% Positivo, a redação mais feliz e animada do Brasil. Nós estivemos em Santos e lá participamos do campeonato de Downhill, aonde além de ser uma prova muito radical, também sobra tempo para a solidariedade. Roda 100%! 100% Positivo com o William Vu Plantão 100% Positivo diretamente do Monte Serra, onde acontece a prova de Downhill do Urbano do Circuito Brasileiro. Fica ligado! Estamos agora com o Sandro Dias, vou perguntar para ele. Sandro, você que está acostumado com esportes radicais, skate, dá para encarar essas escadas também? Só para encarar a pé, ontem encarar a pé elas. Aí galera, 100% Positivo. Como é que é para o Monte Serra receber um evento desse porte? Quais são os benefícios, pontos positivos que a comunidade recebe em receber esse evento? Gera empregos para a nossa comunidade e dá oportunidades também para a gente que tem uma beleza assim, simpatia, de estar divulgando. Enfim, ajuda bastante. E é isso aí, evento social e esporte radical. 100% Positivo com o William Vu. Que esporte radical, hein? Além disso, sobrou tempo para muita solidariedade. Parabéns ao Monte Serra por todo esse trabalho. E quer saber mais? Revista 100% Positivo por apenas R$ 1,00. 100% Positivo com o William Vu.